Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vim aqui contar pra vocês 50 fatos sobre mim. Eu já gravei um vídeo assim muito tempo atrás, eu tinha o cabelo alisado, o vídeo nem tá nesse canal aqui. Mas se você aí é das antigas, se você lembra dessa época, me conta aqui nos comentários. Eu decidi trazer esse vídeo, né, agora porque eu acho esse tema muito legal, eu acho divertido, dinâmico, eu gosto de assistir vídeos assim, de 50 fatos sobre mim. Eu tenho dificuldade de falar coisas sobre mim. Eu vou falar melhor sobre isso no meio dos fatos, mas eu achei que ia ser muito difícil anotar 50 fatos, mas a partir que eu fui escrevendo, foi ficando mais fácil, sabe? Foi difícil começar, mas depois que eu comecei, foi mais tranquilo. E a ideia desse vídeo, né, o intuito desse vídeo é te desafiar também, não necessariamente escrever 50 fatos sobre você, mas olhar um pouco pra sua personalidade, pra quem você é, pra quem você tem sido, e parar pra pensar o que eu gosto, o que eu não gosto, quais os fatos importantes sobre mim. Às vezes a gente vai vivendo tão, assim, no automático, que a gente nem para pra pensar nisso. E quando uma pessoa é autêntica, né, quando ela realmente expressa quem ela é, no jeito de falar, nas atitudes, quando ela sabe muito bem o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela ama, o que ela odeia, ela cativa pessoas que gostam do que ela gosta também. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, quando vocês veem um canal no YouTube, né, vocês estão lá assistindo um vídeo de uma pessoa aleatória, Aí se aquela pessoa tem personalidade, né, se ela é autêntica, ou você vai olhar pra aquela pessoa e vai amar, vai se identificar muito, ou você não vai se identificar e vai sair. Essa é a ideia desse vídeo também, sabe? Pode ser que ao assistir esse vídeo, você olhe e se identifique muito comigo, mas pode ser que não, e aí você vai simplesmente sair. E é isso, sabe? Eu tenho percebido a importância da personalidade e da autenticidade. E outro fato é que é impossível a gente saber 100% da vida das pessoas, principalmente na internet. Então esses 50 fatos que eu vou falar aqui pra vocês, são assim, 1% da minha vida, 1% do que eu sou, e eu sei que muitas vezes a gente projeta muitas pessoas, né, a gente vê 1% da vida dela e acha que ela é de um jeito, acha que ela é de outro. E muitas vezes pode ser que aconteça isso com vocês, né, às vezes vocês me imaginam de um jeito e eu sou de outro, e às vezes vendo esse vídeo você vai perceber isso ou não. Ah, lembrando que eu vou falar coisas talvez meio óbvias aqui, mas pra quem me acompanha há pouco tempo, talvez seja legal falar, mas agora você enrola, quer dizer, já enrolei, vamos lá pros 50 fatos. O meu nome completo é Ana Lídia Lopes, e só. Não tenho mais nenhum outro sobrenome diferente. Eu tenho 20 anos e eu moro em Unaí, Minas Gerais, que é uma cidade do interior de Minas. Sempre quando alguém pergunta, a gente sempre fala assim, é Unaí, fica em Minas, pertinho de Brasília. E por muito tempo eu não gostei de morar aqui, sempre pensava assim que outras cidades eram mais legais, pensava em mudar, mas hoje em dia eu gosto muito. Eu acho que depois de viajar e voltar pra casa, pra essa tranquilidade do interior, de estar perto da família, de ter uma vida mais tranquila, passei a dar mais valor, sabe? E hoje eu amo e não penso em mudar, pelo menos não por enquanto. Eu tenho muita dificuldade de falar mais sobre mim. Não sei, talvez seja algo meu assim mesmo, mas é porque eu também gosto de ser assim, principalmente aqui na internet. Eu não gosto de ser totalmente aberta com a minha vida, já fiquei com dificuldade aqui. Eu moro com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã. Eu e minha irmã fazemos aniversário no mesmo dia. 31 de março, quando ela tava completando dois anos de idade, eu nasci, eu cheguei como um presente. Mas a gente ama fazer aniversário juntas, porque desde criança a gente fazia as festinhas juntas, e aí era muito legal. Eu tenho 1,56 de altura, sou baixinha. A frase que eu mais ouço, sei lá, quando tem algum evento, encontrinho assim, que eu encontro vocês, Nossa, eu achava que você era mais alta. Nossa, como você é baixinha. Sempre, sempre, é a frase que eu mais ouço. Eu faço academia 3 vezes na semana, e já tem, deixa eu ver, uns quase 3 anos, gente. Eu sou fiel, assim, eu vou sempre. Eu e minha irmã, a gente vai juntas, enfim. Eu odiava academia. Tanto que, um dos fatos que eu falei no outro vídeo de 50 fatos que eu gravei, era que eu odeia academia, que eu jamais iria fazer academia, que eu não gostava, que eu não gostava do ambiente. Todo um drama em cima da academia. Hoje em dia, é algo que me ajuda muito. Eu não consigo ficar sem. Não vou dizer que eu amo. Não é que eu gosto de ir. Não é algo que eu sinto prazer, o russo, ir pra academia. Não. É algo que eu vejo hoje como extrema necessidade, porque eu fico muito quieta, né, no computador, gravando aqui, mexendo os braços. Então, o exercício físico me ajuda muito, né, a ter mais saúde, a ter mais disposição. Eu super me dou bem com academia hoje em dia. Eu falo muito gente. A palavra gente, tipo, gente, não sei o que, gente, gente, gente. Por isso que eu comecei a falar oi, gente, no início dos vídeos aqui do canal. Porque eu sempre falei muito, gente, 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 e por que esse... Porque eu também tenho mania de fazer... Sabe quando você vai falar uma coisa e aí você faz um... E aí, nos primeiros vídeos do canal, eu fazia... Oi, gente! Aí eu olhava pra câmera e ficava meio sem assunto. Aí eu fazia... E minha irmã achava esse barulho irritante. Eu falei, agora o que eu vou fazer mesmo, só pra irritar esse barulhinho, pra ficar irritando a minha irmã. E aí, uma vez que eu não fiz, e algumas pessoas falaram nos comentários que sentiram falta, e aí pegou. Eu sou do tipo de pessoa que ama ver as outras pessoas se sentindo bonitas. Por exemplo, até quando eu fazia maquiagem nas outras pessoas, né, eu já dei uma de maquiadora uma vez na vida. Quando eu terminava de maquiar as meninas e elas se olhavam no espelho, e dava aquele sorrisão, eu falava, Nossa, eu amei, tão me sentindo muito bem. Aquilo, pra mim, nossa, era melhor do que ganhar o dinheiro fazendo maquiagem, sabe? Claro, né? É bom também trabalhar e ganhar dinheiro, mas entenda o que eu quero dizer, que fazia transbordar, sabe, de alegria. Eu vejo que isso tem muito a ver com o meu trabalho aqui na internet, né? Que eu falo de beleza, no geral. Quando eu vejo que vocês resgataram essa alegria, né, de se sentirem bonitas quando se arrumam, quando arrumam o cabelo, quando passam maquiagem, isso me deixa muito, muito, muito feliz, de verdade. Quando eu era criança, eu amava me fantasiar. Eu tinha vestido de princesa, assim, não era nada demais. Vestido simples, assim, de princesa, e eu tinha umas fantasias, umas coisas, assim, que eu gostava de usar. Ficava com esse vestidinho de princesa em casa. Eu amava princesa, amava filme de princesa. Nossa, gente, amava muito, muito mesmo. Eu comecei a estudar com 5, 6 anos de idade, por aí. E eu sempre fui uma aluna muito dedicada no ensino fundamental. Eu acho que isso tem muito da minha irmã, porque eu lembro que quando eu comecei a estudar, a Letícia me falava assim, você tem que ser uma boa aluna, você tem que ficar quietinha, né, pra ficar conversando, pra ficar fazendo bagunça. Minha irmã também era uma ótima aluna, assim. Eu falava, nossa, é mesmo? Eu entrei na escola lembrando muito bem do que minha irmã me falou. E eu amava fazer as apresentações, eu amava apresentar trabalho, eu amava fazer aquelas danças, eu amava cuidar do meu caderno, eu amava tirar notas boas. E até que eu era, assim, bem dedicada. No ensino médio, isso mudou um pouco. Eu não sei se foi porque eu mudei de escola, não sei se era a fase também, a idade, sei lá. Mas eu lembro que eu fui desanimando muito, sabe? E também o ensino, às vezes, da escola me decepcionava muito, sabe? Então, enfim, talvez também o negócio de brincar com os amigos ali, não sei. O que não quer dizer que eu não goste de estudar? Assim, também não vou dizer pra vocês que eu sou aquela pessoa super nerd, que ama estudar, que ama fazer resumos, mas eu amo estudar sobre coisas que me interessam. Por exemplo, marketing digital, empreendedorismo, criação de conteúdo aqui pra internet, coisas sobre o meu trabalho. Nossa, eu sinto muita vontade de estudar. Nossa, até bati aqui no brinco, de tanta empolgação. Tanto que eu tô sempre fazendo cursos, pesquisando mais sobre isso. E é algo que eu amo e gosto muito mesmo. Gosto demais. Mas se o estudo for algo que não me interessa, aí eu não gosto de estudar, entendeu? Eu sempre estudei em escola pública. Se você é daqui de Nair, eu sempre estudei na escola Teófilo e depois no Deu Vito. Eu amava comprar materiais escolares. Sempre foi, assim, aquele meu ponto fraco, sabe? Tanto que até hoje eu amo coisas de papelaria, vocês sabem. Eu amo. Eu concluí o ensino médio em 2016, com 17 anos. Vocês sempre me perguntam muito sobre faculdade. Eu não saí da escola pensando em fazer faculdade, apesar de todo mundo tava pensando, né, no que ia fazer, de qual faculdade, qual curso ia fazer. Porque eu já tinha o meu trabalho aqui na internet, né? Eu já tinha empresa. O meu trabalho hoje é a minha empresa. E eu já tava trabalhando e as coisas já estavam acontecendo. E se eu fosse começar uma faculdade, iria me atrapalhar. Eu não ia conseguir nem me dedicar tanto aos estudos e nem no meu trabalho. Como eu falei com vocês, o que não quer dizer que eu não esteja estudando. Eu tô sempre buscando cursos, coisas pra me ajudar aqui com o meu trabalho. E hoje em dia o mercado mudou muito, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que fazem faculdade e que meio que ficam paradas, né? Não conseguem trabalhar, não conseguem se dedicar a cada pessoa e as suas circunstâncias. Mas se eu fosse fazer faculdade, se eu fosse fazer algum curso, eu sempre penso, sei lá, em design gráfico, publicidade, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. O meu blog eu criei porque eu gostava muito de fuçar, de montar, né, layout, de montar templates de blog, de fuçar ali nos códigos. Eu gostava muito. Eu sei que muita gente pede pra eu falar mais sobre namoro, pra eu gravar mais vídeos com o Gabriel, pra eu mostrar mais a minha família, minha mãe, meu pai, pra mostrar a minha vida pessoal e não sei o quê. E eu sei que muitas pessoas pedem isso porque se inspiram, né? Mas eu sei que muitas pessoas também às vezes falam isso só por curiosidade mesmo. E eu nunca me senti confortável com pessoas curiosas, sabe? Isso eu falo até assim pessoalmente. Quando a pessoa vem me perguntar uma coisa e começa a querer puxar demais, a especular demais, a querer saber demais, me causa ali um bloqueio pra eu me expressar. Mas assim, eu amo que me perguntem as coisas. Eu até tenho mais facilidade de me expressar quando me perguntam. Mas se eu percebo que é com um tom, assim, só de curiosidade, querer especular, eu já sinto um certo bloqueio, sabe? Talvez por isso eu tenha esse receio de mostrar muitas coisas da minha vida pessoal por aqui. Também porque eu não vou ficar mostrando coisas só por mostrar, né? O meu canal, o meu conteúdo aqui na internet tem um porquê, segue uma linha, né? Tem os temas, enfim, que eu gosto de falar e que vocês gostam de ouvir. Então eu também não vou ficar aqui jogando coisas sobre a minha vida pessoal. Vai dar like, vai dar visualização, vai... Eu não gosto muito disso, sabe? E também vai muito da personalidade de cada um, né? Tem pessoas que são bem mais abertas e tranquilas com isso, mas isso também é algo meu, assim. Eu odeio mentiras. Diana, mas todo mundo odeia mentira. Ninguém gosta de mentira. Isso é fato. Mas assim, é até engraçado porque eu e minha irmã, quando a gente vai tentar brincar uma com a outra, a gente não consegue, assim. A gente não dá conta de mentir. A gente não consegue disfarçar muito bem. Transparece na nossa cara. Então, eu tenho muita dificuldade de decidir algo por pressão, assim, rápido ou trabalhar também por pressão. Tipo, ter um tempo. Isso eu acho que acontece porque eu levo muito em conta as coisas. Como que eu posso explicar isso pra vocês? Por exemplo, se eu vou tomar uma decisão, eu analiso, assim, e penso em tudo que pode dar errado, em tudo que pode dar certo, em coisas que, às vezes, nem vão acontecer. Mas eu já fico ali pensando, já fico preocupada. E, às vezes, são coisas simples. E eu faço uma tempestade num copo d'água, sabe? Mas é algo que eu estou tentando melhorar. Eu sou católica. Eu sempre fui católica. Algumas de vocês me perguntam isso. Mas teve uma fase, assim, da minha vida que meio que não ligava, assim, muito pra fé. Era algo muito automático, digamos assim. Mas depois que você conhece a verdade, que você estuda, que você realmente conhece mais, não dá mais pra voltar atrás. Então, foi de uns tempos pra cá, assim, de uns anos pra cá, que eu comecei realmente a viver, assim, a fé católica, a estudar mais, a conhecer mais. E é o que eu sempre falo, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. E muitas vezes as pessoas não amam a Cristo porque não conhecem, porque não estudam. E muitas vezes ficam esperando só brotar algum sentimento, né? E a fé, ela não é um sentimento. Ela tá muito mais ligada ao conhecimento. E muitas pessoas, às vezes, ficam só esperando, né? Assim, sentir Deus. E não buscam conhecer, não busca conhecer um pouco mais sobre a tradição, sobre a fé. E ficam só na superficialidade mesmo, né? E aí, ao invés de olhar Deus, né? Pra Cristo, a gente olha pra gente. Porque a gente fica olhando pros nossos sentimentos e a gente esquece de realmente buscar e conhecer aquele que é a verdade. Em várias fotos, vídeos, perguntam muito, né? Me pedem pra falar sobre modéstia, castidade, enfim, outras virtudes e coisas sobre a fé, espiritualidade e tal. Mas, assim, é até um direcionamento que eu recebi uma vez e é algo que eu acho que é muito verdade. é que muitas vezes eu não vou ficar aqui falando disso. Mas eu vou viver isso. E através da minha vida, eu quero que vocês conheçam a verdade. Porque, assim, pra falar sobre esses assuntos, pra entrar a fundo, pra gente estudar, pra gente conhecer mais, eu sempre indico o canal do Padre Paulo Ricardo, né? Que tudo que eu tenho dúvida, gente, eu sempre pesquiso lá. Eu amo estudar e meditar o Evangelho, por exemplo, do dia com o Padre Paulo Ricardo. Eu sempre indico pra vocês. Porque muitas vezes, quem sou eu pra estar aqui falando e entrando a fundo em assuntos que muitas vezes eu tenho é que viver. e com o meu viver, vocês vão sentir que vale a pena, sabe? É exatamente isso. Outro fato é que aqui onde eu estou gravando esse vídeo, nesse momento, é o Cantinho Apenas Ana, que é uma sala, que é o meu estúdio, onde eu gravo os vídeos. A maioria dos vídeos eu não gravo em casa, é no meu estúdio, né? Digamos assim, que é uma conquista incrível, assim, na minha vida. Eu nunca imaginei. Quando eu comecei, eu fazia tudo sozinha. Eu quero falar sobre essas coisas de trabalho, porque também são dúvidas muito recorrentes de vocês lá no Instagram. Eu que gravava, eu que editava, que fazia os posts do blog, que divulgava os posts, que produzia todos os conteúdos. Então, eu comecei fazendo tudo sozinha. Hoje, eu tenho pessoas que me ajudam, né? Na edição, na gravação, na produção de alguns posts, com comercial. Eu sempre falo que é muito legal e muito importante que, de repente, você comece tudo sozinha mesmo, porque você vai aprendendo a fazer as coisas aos poucos, sabe? Eu vejo que isso foi muito bom pra mim e sou muito grata, assim, por tudo mesmo. Eu tenho um estilo mais romântico, eu gosto desses elementos mais românticos, acho que já deu pra perceber, mas eu tenho passado por um processo de colocar alguns elementos elegantes, mais adultos. Se você tem um estilo romântico demais, pode ser que, em algum momento, você fique muito infantil ou muito, tipo, idosa, não sei explicar. Então, eu tenho passado por esse processo de colocar elementos mais adultos mesmo, sabe? E eu tô amando isso, descobrir um pouco mais sobre o meu estilo, sobre o que eu gosto de usar, sobre o que eu não gosto. Gosto de peças mais compridas, gosto de peças midi, peças em tons pastéis, mas eu tô aprendendo a mesclar e colocar uns elementos mais adultos e tomando esse processo de reparar mais no que eu visto, tipo, nossa, isso tem a ver comigo, com a minha personalidade, com o meu estilo? Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu tenho buscado alguns hobbies, eu falei isso com vocês num vídeo que eu postei de bate-papo recentemente aqui no canal e tem sido muito legal. Meu trabalho hoje já foi um hobby pra mim. Depois que o meu hobby se tornou o meu trabalho, né, eu meio que não busquei mais hobbies, mais coisas que eu gosto de fazer só pra distrair, me divertir. E eu tô buscando mais coisas assim, sabe? tanto estar mais com as outras pessoas, fazer programas e coisas assim pra ter esse momento de socializar, quanto coisas pra mim, né, ler mais livros, tô desenhando, colorindo, comprei uns livrinhos de colorir e tô amando. Muitos de vocês também me perguntam se eu penso em casar, se eu penso em ter filhos e a resposta é sim, claro que sim. Então eu imagino o meu futuro, nossa, eu me imagino com a minha família, né, meus filhos cuidando da casa e por mais que isso muitas vezes favore, né, muitas mulheres nos tempos de hoje, isso é algo que conforta o meu coração, sabe? E não no sentido de tratar a família ou filhos como um troféu, como um privilégio, nada disso, mas como uma vocação, um presente de Deus, como um caminho de felicidade mesmo, mesmo em meio aos desafios, né? Eu sonho muito, não no sentido de, ai, ter sonho, não, é de sonhar mesmo, de tipo, mal cochilar e eu já tô tendo sonhos. Tem vez que eu sonho tanto à noite que eu acordo cansada porque me dá a sensação de que eu nem dormi, porque eu fiquei a noite inteira sonhando e às vezes eu tenho dificuldade até de distinguir o que que foi sonho e o que foi realidade. Minhas unhas são alongamento de fibra de vidro, tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso, as minhas unhas naturais, elas não chegam a ficar tão grandes assim, podem até ficar, mas quebram muito, minhas unhas quebravam demais, demais, demais e eu gosto do alongamento porque, enfim, a unha fica mais brilhosa, o esmalte dura 15 dias, então eu amo muito alongamento com fibra de vidro. Eu uso muito relógio, mas eu odiava relógio, eu não gostava, eu achava que incomodava, eu não sabia olhar as horas direito, até hoje, eu não sei se vocês são assim, mas é assim, eu sei, né, olhar as horas no relógio de ponteiro, mas se alguém me perguntar quantas horas? Aí eu olho, parece que eu fico cega, eu não consigo concentrar, eu me sinto tão pressionada que eu demoro, às vezes eu erro pra falar a hora, então eu fico meio pressionada, mas hoje em dia eu amo relógio, aprendi a gostar com a minha mãe e com a minha irmã, que elas usavam muito e eu falava, não gosto de relógio, mas hoje em dia eu amo. Eu uso muito o meu cabelo preso, assim, de puff, como vocês estão vendo, por mais que muitas pessoas pensem que vão me encontrar sempre com o cabelo solto, né, e tal. Não, gente, eu amo usar cabelo preso, ainda mais aqui o Naí, que faz muito calor, agora tá mais fresco, mas mesmo assim. Até pouco tempo atrás, eu e minha irmã, a gente tinha o guarda-roupa junto, né, porque a gente vestia muitas roupas parecidas, assim, muitas coisas nossas são juntas, né, maquiagem, enfim, mas tem poucas semanas que a gente dividiu nossos guarda-roupas, guarda-roupas, guarda-roupa, não sei como fala, no nosso quarto tem, tipo, dois armários diferentes, só que a gente deixava as nossas roupas juntas, misturadas entre si. A gente dividiu, porque a gente percebeu que o nosso estilo é muito diferente e algumas, até a numeração já tava mais diferente. Eu quis compartilhar aqui porque tem muito a ver com o que eu falei com vocês sobre personalidade, sobre descobrir o seu estilo, se as suas roupas tão passando aquilo que você é, aquilo que você quer passar pras pessoas. Eu não tenho um sonho de viajar pra um lugar X. Eu sei que muitas pessoas falam, ai, qual o seu sonho? Viajar pra tal lugar, conhecer tal lugar. Eu nunca fui muito ligada com viagem, sabe? Eu nunca tive sonho de viajar. Eu tenho muita vontade de conhecer Jerusalém, né, Nossa, só de pensar já me arrepio, né? Conhecer algumas cidades ali da Itália, Lucca, onde Santa Gema viveu, sei lá, eu fico imaginando. Mas não é um negócio que é um sonho, assim, sabe? Que eu tô planejando, que eu fico pensando, que eu anoto numa lista, tipo, de coisas que eu quero fazer. Eu não tenho nenhum animal de estimação. Lá em casa a gente nunca teve o costume de ter animais de estimação. Uma vez a gente teve uma gata, mas foi só essa vez. Eu sou muito frienta, friorenta, não sei como é que fala. Enfim, eu sinto muito frio. Eu nunca tinha pintado Eu até quero ir na Dondoca depois, retocar, fazer alguma coisa. Eu não tenho e nunca tive vontade de fazer alguma cirurgia plástica. Não quer dizer que eu nunca vá fazer um dia na vida, mas é que quando eu paro pra pensar, assim, se me falar assim, Ana Lídia, você tem direito a fazer uma cirurgia plástica agora. O que você quer fazer? Eu não consigo pensar em nada, assim. Eu tirei carteira de motorista no ano passado, em 2018, mas eu ainda não estou dirigindo muito. Talvez porque eu tenho um pouquinho de medo, preciso superar isso e também porque no dia a dia eu sempre tô, sei lá, com outra pessoa que dirige. Sempre tô com a minha mãe, sempre tô com o Gabriel, sempre tô com a Letícia. Essas pessoas sempre dirigem, então acaba que eu nunca dirijo, assim, mas é algo que eu quero começar a fazer, sabe? Quero praticar mais, quero ir perdendo o medo. O meu temperamento é melancólico. Se você não sabe o que são os temperamentos, os quatro temperamentos, eu indico o livro Os Quatro Temperamentos da Educação dos Filhos, do Ítalo Marcille, já indiquei ele pra vocês outras vezes. Falo um pouco mais sobre isso. Gente, descobrir qual é o seu temperamento e o temperamento dos outros ajuda muito no seu relacionamento com as pessoas, no convívio e pra você saber mais sobre você. Por que que eu ajo assim? Por que que eu penso assim, às vezes? Por que que eu sinto isso? E é engraçado que muitas pessoas, às vezes, quando eu comentei já isso, né, no Instagram, no Stories, algumas pessoas sempre pensavam, ah, você é sanguínea, né, por eu comunicar muito, enfim. Mas, outro fato é que eu não sou uma pessoa muito expansiva. Por mais que eu goste muito de me comunicar, de produzir vídeos, de fazer fotos, eu não sou aquela pessoa expansiva demais. Se eu chegar num lugar, provavelmente não vou ser aquela pessoa que mais vai conversar, que já vai chegar falando, eu sou mais contraída. Eu tenho muita facilidade de me comunicar, mas isso foi algo que eu fui aprendendo e desenvolvendo com o tempo. Geralmente falam, né, que os melancólicos gostam muito de arte, de coisas assim. Então, eu sempre gostei muito de arte, de criar coisas, e isso me ajudou a ser mais comunicativa. Não que eu seja uma pessoa tímida, super, super tímida. Mas, enfim, depende também muito do lugar, né, das pessoas que você tá. Eu não gosto de brinquedos radicais, montanha-russa, toboágua, não consigo me divertir muito com isso. Até queria tentar um dia. Quer dizer, não é que eu queria tentar, mas é algo que às vezes me trava. Mas não sei, é porque eu acho que eu não consigo me divertir muito e sentir aquela adrenalina, assim, uh, uh, que as pessoas sentem. No meu caso, eu fico meio apavorada, sabe, de pensar. Eu não gosto muito de dançar, no sentido de, tipo assim, sabe aquela pessoa que tocou uma musiquinha, ela já tá dançando? Ou você tá numa festa, ela dança até o dia amanhecer, sei lá, você tá sozinha em casa, ela vai ficar dançando diferente pro espelho. Eu nunca fui muito essa pessoa, assim, de dançar, de gostar de dançar. Se eu tô numa festa, eu gosto de ficar ali na mesa, comendo os salgadinhos, comendo a janta. Mas, quando eu fiz ginástica geral, eu fiz ginástica geral por sete anos, gente, eu já fui uma ginasta. Eu gostava muito de fazer as apresentações, né, as coreografias de ginástica, lá, das danças que a gente fazia. Isso eu gostava, mas porque era uma apresentação, era uma arte, era algo que a gente ensaiava. E aí, isso sim tem a ver com a minha personalidade, sabe? Eu gosto disso, dessas coisas, de apresentação. Eu não gosto muito de assistir filmes e séries. Eu nunca assisti nenhuma série. Mentira, agora eu posso dizer que eu já assisti uma série, mas eu nem terminei ela, que foi aquela série da Marie Kondo, aquela da organização, tudo. Eu comecei a assistir a série, mas nem terminei os episódios. Filme, eu tô aprendendo a gostar mais, viu? Eu não gostava, não tinha paciência pra assistir filme. Quando eu era criança, assim, as minhas primas, eu lembrava, ela falava, ah, vai ser desenhista e vai ser aquilo, porque eu sempre gostei muito de fazer as coisas, eu sempre gostei muito de criar. Eu sempre gostei de tentar fazer maquiagem. Eu aprendi a me maquiar sozinha vendo vídeos no YouTube, porque eu sempre pensava assim, gente, eu posso conseguir fazer? Se eu treinar, se eu tentar, se eu for tentando, uma hora eu vou conseguir. Eu sempre tive muito isso, assim, na minha mente. Outro fato é que eu sou muito perfeccionista, eu nem ia colocar isso como um fato, e eu tô tentando tirar isso também, parar de falar que eu sou perfeccionista e tentar desencarar mais. Eu vejo que o perfeccionismo, muitas vezes, ele vem como insegurança. E se vocês repararem, às vezes a gente é perfeccionista naquilo que a gente, lá no fundo, a gente tá inseguro com alguma coisa. Então eu tô tentando ser menos perfeccionista com as coisas e ser exigente. Fazer o melhor que eu posso, porque ninguém consegue fazer tudo perfeito o tempo inteiro. E se eu ficar pensando nisso, vou dar atenção pra inseguranças, enfim. Meu telefone quase sempre está no modo avião, porque poupa a bateria, né, ajuda a economizar a bateria, porque eu não tenho paciência pra números aleatórios ligando, tipo, sabe aqueles números? Ah, você deseja comprar um plano e tal? Não tenho paciência. Aí às vezes eu tô fazendo alguma coisa, peguei mania, assim, de deixar o meu celular sempre no modo avião. Então, para casos urgentes, para casos de precisar falar comigo, sempre gosto que mande um WhatsApp. Eu criei meu blog em junho de 2012. Eu tinha apenas 13 anos, na época era, como eu falei com vocês, né, um hobby, uma brincadeira, mas eu sempre levei tudo muito a sério. Eu sempre gostei de me dedicar, dar o meu melhor lá, mesmo no início. Eu comecei só com o blog, viu, gente? O YouTube não era o que é hoje. Nunca imaginei que um dia eu ia gravar vídeo, sério. Eu só me imaginava escrevendo os textos ali, postando umas fotos, sem aparecer muito. Mas nunca imaginei que um dia eu ia estar aqui, ó, falando 50 fatos sobre mim. Meu sonho, quando criança, era fazer balé. Eu sempre achei balé a coisa mais linda. Só que eu acabei fazendo ginástica, que é diferente, né, de balé, obviamente. Mas eu sempre achei lindo o balé. E eu tava até pensando de fazer, viu? Fazer por agora, quem sabe? Já pensou eu, hoje em dia, fazendo balé. Eu não sei se esse é o fato 51, 50, 49 ou 52. Não sei, a Letícia vai contando aí na edição. Último fato é que eu amo café. Eu já comentei isso com vocês nos stories. Eu amo café sem açúcar. Quer dizer, eu tomo com açúcar, gente. Açúcar é bom demais, né? Fica uma delícia. Só que eu coloquei como hábito tomar sem açúcar. Então, hoje em dia, eu já acostumei. Eu gosto e tal dele sem açúcar. Só que quando eu falo que eu amo café e às vezes fico postando, vocês pensam que eu sou extremamente viciada e que eu tomo o tempo inteiro. Mas também não é assim, gente. Eu não sou aquela pessoa que toma o tempo inteiro porque senão eu fico muito acelerada e aí não faz bem, né? Mas enfim, gente. Foram esses os 50 fatos. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido e como eu falei, o intuito desse vídeo é você me conhecer um pouco mais. Quem sabe se identificar ainda mais comigo. Ou não. Fica aí o desafio pra vocês também listarem fatos sobre vocês, coisas sobre vocês, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!